Bem, o que eu espero do presidente dos Estados Unidos, uma vez ele chegando? Que a política, o mundo vai mudar e também, com toda certeza, Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era a Venezuela, obviamente eu não quero uma Venezuela ampliada, nem muito, com o Brasil nesse grupo, que eu também vejo com muita preocupação a presença do Brasil. Bom, bomba! Bolsonaro confirma que o Trump irá sancionar o Brasil. Irá sancionar o Xandão? Autoridades no Brasil? O olho que tudo vê já está desesperado? O que vai acontecer com essas ilegalidades que estão acontecendo todos os dias no Brasil? Bom, o presidente Bolsonaro faz uma leitura perfeita do cenário de geopolítica. Claro que o Bolsonaro tem se comunicado com o Trump e ele não pode dizer para a gente o que eles falam, obviamente. Então o Bolsonaro joga para a população um cenário da geopolítica que eu acho que todos vocês irão concordar. Da mesma forma que o Trump lutou para tentar levar a Venezuela e tentou lutar para levar a Nicarágua, até causando sanções a autoridades da Nicarágua, como que ele deixará o Brasil se tornar uma Venezuela? Como que ele vai deixar o Brasil virar um terreno chinês no quintal dos Estados Unidos? Então, certamente, o presidente Donald Trump está preparado para tentar salvar o nosso Brasil. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles entendam o que está acontecendo no nosso Brasil e no nosso mundo. Em 22 minutos, eu vou tentar explicar para você o que o Bolsonaro quis dizer com isso. O que o Bolsonaro mostrou a você na live que ele fez dois dias atrás. Então, 22 minutos, todos os dias, às 6 horas da manhã, junto com você. 22 minutos com o Fábio. Então vamos entrar direto aqui na live do presidente Bolsonaro, aonde ele falou isso com todas as letras, tá? Bolsonaro mandou todas as letras e falou isso aqui. Olha só isso aqui. Ele renunciou no Partido Republicano pelo problema lá nos Estados Unidos. Os comunistas americanos, através dos democratas, quiseram tomar o poder. E aí começou o CEPAC. Aqui no Brasil, desde 2019, já temos esse evento no calendário. O senhor tem conversado com o presidente Trump, que provavelmente agora vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. O presidente Trump ganhando com o nosso presidente Lula aqui no governo. O Brasil vai sofrer sanções? Quer dizer, pergunta bem direta, né? O Brasil vai sofrer sanções? E ele também afirma que o Bolsonaro conversa com o Trump, que não é novidade para nenhum de nós. Nós sabemos que eles conversam, né? Nós já vimos isso, eles conversando. Então é fato. Vamos lá. Olha, quando você perde o poder, muita gente vai embora, te abandona. Eu mantenho um contato com o Alfred Trump desde há muito tempo. E enquanto eu presidente, ele também conversamos muito sobre os nossos países. Por exemplo, exploramos algumas coisas no Brasil, agregando valor para nós também. Conversamos sobre o comércio norte-sul. Também dá grande preocupação que você vê num bloco, você vê lá junto a China, Rússia, Irã, Venezuela e o Brasil, né? Já de, praticamente, mão dada com esse bloco também. Então essa preocupação, sempre existiu o nosso lá atrás, depois nós perdemos o poder. Mas essa preocupação continua. Eu tenho vontade de continuar servindo no meu país. Vocês sabem por que eu estou inelegível. Nenhum crime eu cometi, né? Reuniu-se com embaixadores, tá? Pelo amor de Deus, tá? A gente vê que é uma medida que a esquerda toma, né? Vem tomando para evitar que nomes competitivos disputem eleições. Bem, o que eu espero do presidente dos Estados Unidos, uma vez ele chegando? Que a política, o mundo vai mudar, né? E também, com toda certeza, Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era Venezuela, obviamente eu não quero uma Venezuela ampliada, né? E muito com o Brasil nesse grupo, que eu também vejo com muita preocupação a presença do Brasil. Presidente Gerbolo. É, aqui o presidente, ele fala bem claro para todos nós, né? Bem claro, ele fala para todos nós que sim, aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Son, ele... Espera aí, essa parte aqui, no finalzinho, ó. Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Então, se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era Venezuela, obviamente eu não quero uma Venezuela ampliada, né? Então, ele fala abertamente que sim, obviamente que ele não vai dar detalhe para a gente, mas o Bolsonaro faz uma leitura perfeita da geopolítica. O que o Bolsonaro está dizendo para você, foi o que eu falei para vocês, tenho falado para vocês nas lives, na minha análise também, é que nós não temos como saber o que o Trump vai fazer. À nossas análises, nós temos que chegar à conclusão do que ele pode fazer. Porque as pessoas, no final do dia, ela vai fazer o que ela quer fazer. Então, a nossas análises é, ele chegando como presidente, ele terá o poder para fazer, terá a vontade para fazer, terá o caminho para fazer, o mecanismo. E quando a gente faz uma análise, eu afirmo para você com toda certeza que sim, o presidente Donald Trump, ele terá todas as ferramentas, ele terá todo, todo o mecanismo para que ele possa fazer. Ele não precisa do Congresso, não precisa do Senado, ele pode fazer isso por si mesmo. E lembrando você, eu quero que você preste muita atenção. Eu li essa matéria aqui ontem para você, mas eu acho que foi uns dois dias atrás. Uns dois dias atrás. Mas essas matérias aqui, você precisa prestar atenção. Trump aplica sanções a autoridades necaraguenses por corrupção e abuso de direitos humanos. Então, quando você pergunta assim, mas o presidente Donald Trump, ele vai causar sanções? Bom, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas nós podemos ver o que ele já fez. Então, a pergunta é, Fábio, o presidente Donald Trump já fez algo parecido? E a resposta é sim. O presidente Donald Trump, ele colocou sanções a autoridades por abuso de direitos humanos. A pergunta que eu tenho para você é, se eu perguntar para você, existe hoje autoridades no Brasil que estão cometendo abuso de direitos humanos? Vá no comentário e dê um exemplo para mim de alguém. Por exemplo, o ovo que tudo vê. O Alexandre Moraes, ele tem cometido abuso de direitos humanos. O Barroso tem cometido abuso de direitos humanos. Então, são coisas claras que todos nós estamos vendo. Então, isso aí, chegando na mão do presidente Donald Trump, como que ele vai reagir? Ele vai causar também sanções a esses indivíduos? Você acredita que tenha pessoas grandes por trás que podem também salvar sanções? Então, as nossas análises têm que ser assim. Ou seja, o presidente Trump já fez e o presidente Donald Trump pode fazer. Em outras palavras, só depende dele. Aí eu mostrei para você também, para dar mais força ainda a essa tese de que o Trump, sim, irá causar sanções ou poderá... Espera aí que já começou. Aqui a música que me faz. Aqui, ó. Então, o presidente Donald Trump já falou com o Elon Musk. Trump avalia papel consultivo da Casa Branca para o Elon Musk. Isso aqui para pessoas que não viram ainda. Eu sei que muitos de vocês que seguem meu canal já falei isso umas duas vezes. Cara, pensa comigo. O Elon Musk, uma vez que ele viu o debate, e o debate, o Trump destruiu o Biden e agora o Partido Democrata está em completo desespero. Eles não sabem se vão trocar o Biden, se não vão trocar o Biden. Está uma briga infernal aqui no Partido Democrata e tudo indica que o presidente Donald Trump vai ganhar. Você viu o Elon Musk batendo de frente com o Alexandre de Moraes, dizendo que não vai tirar, dizendo que o Alexandre de Moraes é a lei contra a lei. A lei acima da lei. Ou seja, ele viu isso e bateu de frente. E também nós temos aquele exemplo do braço direito. Eu não sei se você lembra. Deixa eu ver se eu encontro aqui para você. O braço direito do Trump. Ó, braço. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha isso, pessoal. São coisas assim que a gente precisa fazer uma análise, tá? Colocar todas essas coisas juntos. Olha aqui, ó. Braço direito de Trump é detido em Brasília. O Jason Miller participou do encontro da extrema direita na capital federal do Jair Bolsonaro. Aí estava. São Paulo, dia 7 de setembro, blá, 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 blá. Miller é fundador do Getter, da plataforma criada por um projeto do Trump. Aqui está o Jared Miller. Que ele foi visitar o presidente Bolsonaro, lá com o Eduardo Bolsonaro. Braço direito do presidente Donald Trump. Foi detido pelo Alexandre de Moraes. Então, agora você tem um braço direito do Trump, que ele sabe quem o Alexandre de Moraes é. Você tem o Elon Musk, que não somente sabe quem o Alexandre de Moraes é, mas tem documentos. Ele literalmente é um arquivo vivo. Ele é um arquivo vivo de todas as coisas que o Alexandre de Moraes fez durante a campanha passada. Então, ele sabe de tudo. Tudo isso. E ele vai ter uma função de consultor do presidente Donald Trump, junto com outro, que é o braço direito do presidente Donald Trump. Então, quando a gente coloca tudo isso em uma panela, nós só podemos chegar a uma conclusão de que sim, o presidente Donald Trump, ganhando as eleições, ele tem a faca e o queijo. Está nas mãos deles se ele quer fazer alguma coisa ou não. E para você fazer mais forte ainda, para você entender como é que as coisas estão, olha o que aconteceu aqui. O Vladimir Putin está dizendo pelo fato de que o presidente Donald Trump ele é candidato à presidência agora e ele quer causar paz. Ele quer um acordo de paz aqui entre a Rússia e a Ucrânia. Aí ele continua. Eu vou pegar isso de uma forma muito séria, ou seja, em outras palavras, eu acredito no que ele está prometendo. Aí ele diz, eu não sei exatamente qual é o plano dele, mas eu quero levar isso a sério. E a grande pergunta é como que ele quer fazer isso, qual é a proposta dele. Mas sem dúvida, aí ele fala aqui, mas sem dúvida ele fala isso de uma forma sincera e a gente apoia isso. E nós concordamos com o que o Trump está fazendo. Então você já vê que o presidente Donald Trump ele nem é presidente ainda. Você vê que no Brasil, como o Bolsonaro leu, isso aqui foi, o Bolsonaro, pessoal, isso aqui foi depois que o Bolsonaro tinha falado. Então o presidente Bolsonaro, fazendo a leitura da geopolítica, ele falou, olha, o mundo vai mudar. As peças do jogo vão mudar. E tanto é que antes do presidente Donald Trump ser presidente, ele ainda nem é, entre aspas, oficialmente o candidato, o Vladimir Putin já está dizendo que ele vai levar muito a sério a proposta de paz que o Trump tem. Não que o Biden tem, porque o Biden não tem proposta de paz. O Biden é o do sistema, o do sistema quer a guerra. A grande realidade é essa. O sistema, ele quer guerra, ele quer que a guerra se perpetue. Eles não querem uma terceira guerra, mas eles querem uma guerra onde eles possam vender armamentos para sempre. Então os democratas sempre foram os partidos da guerra. E muitos de direita globalista, também adoram a guerra. O presidente foi um dos únicos presidentes nos últimos anos, o Donald Trump, que ele simplesmente não causou guerra, dando um prejuízo muito grande para as empresas que vendem esses armamentos. Então quando você vê que o Bolsonaro fez a jogada e falou que as peças iriam mudar, você já vê. Se o presidente Donald Trump já está fazendo paz na Rússia e a Ucrânia antes mesmo de entrar, então com certeza isso aí também vai fazer em direção ao Brasil. E o Brasil, com certeza absoluta, nós precisamos frear. Você sabe que ontem eles iniciaram o presidente Bolsonaro por causa das joias. Quer dizer, aquelas babaquices de sempre. As joias, as mesmas joias que Lula roubou, ou seja, o Lula, se Bolsonaro roubou, então o Lula também roubou. Mas se elas são joias que foram apresentadas ao presidente Lula e também ao Bolsonaro, então foi um presente dos dois. O que não pode existir é que se o Bolsonaro recebe um presente, é roubo. Se Lula recebe um presente, é presente. Quer dizer, o Lula é personalíssimo, o Bolsonaro não. Quer dizer, não faz o menor sentido essas coisas. É o absurdo do absurdo do absurdo que nós estamos vendo no nosso Brasil. Mas é tudo uma perseguição. É tudo uma tentativa de tentar frear essa direita. Porque eles sabem que o presidente Bolsonaro é a liderança dessa direita. e eles acham que prendendo o Bolsonaro, intimidando o Bolsonaro, a direita vai parar. Não vai. Eles tentaram fazer isso aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump pode ser preso. Eles mudaram a data. A data seria agora, o dia 11. Eles passaram a data que vai ser decidida no dia 6 de setembro. 6 de setembro. O juiz, ele vai julgar-se. vai continuar com o caso ou ele vai anular o caso do presidente Donald Trump. Então essas duas coisas serão decididas no dia 6. Se ele for continuar com o caso, no dia 18 de setembro será a sentença do presidente Donald Trump. Se ele anular o caso, acabou o caso anulado, porque nós estamos falando daquele caso aonde ele fala do perdão, no perdão não, da imunidade. Então como o presidente Donald Trump, como o presidente ele tinha imunidade, então o que estão dizendo é que talvez o presidente Donald Trump naquele processo de Nova York, aquele processo foi contaminado com papéis aonde o presidente era oficial. Então se era um documento oficial, eles não poderiam ter usado naquilo ali porque contaminou todo o processo. E lembrando a você que as pessoas falam mas Fábio, olha só, e se o presidente Donald Trump não ganhar? Olha, mas quem é que vai ganhar do Trump? O Biden? A Kamala Harris? A Michelle Obama? Eu vi várias pessoas fazendo um cenário de que a Michelle Obama ganharia do presidente Donald Trump. Até mesmo o Paulo Figueiredo falou desse cenário, várias outras pessoas. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que hoje o cenário da Michelle Obama é que ela é muito popular. Mas eu explico pra você. A Michelle Obama é popular porque ela não foi exposta. A Michelle Obama é uma mulher muito inteligente, ela é uma advogada muito inteligente e ela sabe se comunicar, sabe falar e uma das estratégias dela como primeira dama, a esposa, era sempre falar de coisas que não tinham muito contraditório. Ela não entrou em brigas. Aquelas perguntas sobre você é pró isso, você é pró aquilo, aquelas perguntas que realmente dividem água, ela nunca respondeu. Então a população ela conhece a esposa Obama. Eles não conhecem a política Obama. Então se a Michelle Obama entra na política, certamente todas essas coisas serão expostas. E aí esse negócio de votar pra ela e pro Trump vai mudar muito essa pesquisa e eu acho que o presidente Donald Trump ganha a si mesmo. A Michelle Obama poderia ter uma chance de ser presidente, mas ela teria de começar isso lá atrás e não agora faltando quatro meses pra eleição. Então eu acho que mesmo com a Michelle o Trump ganha. Eu acho que o Trump ganha do Biden, o Trump ganha da Kamala e o Trump ganha da Michelle. E outra coisa que eu tava lendo pra vocês, muitas análises aqui nos Estados Unidos, que há analistas nos Estados Unidos, pessoas que são especialistas na questão do fundraise, no dinheiro que é doado pra eles de campanha, o dinheiro de campanha, eles estão dizendo que se o Biden sai, o Biden tá fora. Então o dinheiro que eles têm na campanha não pode ser usado, por exemplo, a Michelle Obama. Se a Michelle Obama é a cabeça de chapa para presidente dos Estados Unidos, todo esse dinheiro que eles têm de campanha que foi doado para Biden e Kamala Harris não poderia ser usado para a Michelle Obama. Então mesmo se a Michelle Obama quiser ir entrar no jogo, o que ela, todos dizem que ela não quer, eles começariam do zero, sem nenhum dinheiro. Então eu não acho que isso também seria algo que o Partido Democrata iria fazer. Então eu acho que a gente fica nas últimas opções que seria Biden em Kamala. A Kamala Harris, ela poderia usar o dinheiro de campanha. Se o Biden sai, a Kamala Harris fica com a cabeça de chapa e ela escolhe um vice, ela, no caso, ela poderia usar esse dinheiro de campanha que já existe. Esse dinheiro de campanha não pode ser transferido para outras pessoas, porque foi doado para esses indivíduos. Então tem que ser usado por eles. Então a Kamala Harris poderia usar, só que a popularidade dela está pior do que do Biden. Então não tem como o Partido Democrata sair do Biden para entrar na Kamala, sendo que as pesquisas mostram que ela não teria a menor chance de ganhar do presidente Donald Trump. Honestamente falando, se a gente fizer uma análise muito fria e fazer uns cálculos mesmo, quem tem a maior chance de ganhar do presidente Donald Trump, acredite ou não, ainda é o Biden. Ele tem todo o dinheiro, ele tem todas as propagandas, ele tem todos os panfetos, ele tem tudo esquematizado. Então tirar o Biden nesse momento, na minha visão, seria um tiro no pé da esquerda. Ainda que muitos pensam, não, mas o Biden está morto. Ué, mas o Biden já estava morto quatro anos atrás e ficou sendo presidente. E aquela coisa, se você tira o Biden agora da presidência, então você tem que impeachment-lo, impeachment o cara. Como é que você vai fazer isso dentro do partido? Você vai dividir completamente o partido. Por isso que eu continuo acreditando contra tudo e todos que no final desse jogo ainda será o Biden. E nós iremos vencer essas eleições, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, te vejo no próximo vídeo. E lembrando, todos os dias, às 15 horas, eu tenho um horário marcado com você. 15 horas no outro canal. Fábio Ton, T-O-N de Nair. Entra nesse canal às 15 horas e nós temos uma live. Tchau, tchau. Te vejo às 15 horas. Um abração.